Vestígio de negatividade, eu quero o corpo no daquela divindade Hum, até os deuses te aplaudem, tudo começou depois que eu levantei o seu vestido No paredão do vale, a bunda dela é verdadeira obra de arte Ela me olhava com esse sorriso combate, joia mais resorte que qualquer detalhe Nossa raiz é o trap life baby, cê já sabe, trip me deixou mais rico, poesia não me fale Isso é só um detalhe, a vitrine é toda sua, ela sabe que é simplicidade Eu tô por a luxúria, não preciso dizer que eu sou o melhor do jogo, viu Eu prefiro te ouvir dizendo bem baixo nos meus ouvidos Eu sou um baixo volume, cê com vontade, calor, libido, verdade, cê é proibido E na vibe gostamos disso, alucinada, como se vivesse um faz de conta Como se nada fosse capaz de cortar sua onda Ela é experiente, permanece em presença dela Estranha que nunca me incomoda, ela é como uma sombra Escolha o grama enquanto escana, tão fazendo a onda Escolha o seu lado, bom, que os falsos tão fazendo a onda Ela é experiente, sentando me deixar mais leve Estranha que nunca me incomoda É uma vez curtindo o final de semana Brotei com ela lá no baile da Colômbia Na dose ficou na onda, rebola tua malandra Tocou 150, o teu bobão balança Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Fala uma questão de vir da pista pra favela Fico encantada com a vestada na minha janela E troco o peito e gatou pelo meu pouco morta dela Ela é mó gata e tem uma cara que não vale nada Tirou a roupa e ela apelada Me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha É tão gostoso desse momento que não tem na cama No outro dia ela me disse assim Sou com saudade e bota cabelinho E ela sabe que eu gosto por isso Que eu volto com ela, me solto, liga, pedi no colo Eu vou fazer de tudo pra você ficar Mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido E se um dia correria não colaborar Prometo que arrumo tempo pra ficar contigo Ô garota, sei que você gosta muito desse clima Sei que você quer um pouco da minha brisa Só peço que me entenda, essa é minha louca vida Uma história de eu e ela cantando em bares Bebendo em bares e que se torne o mundo Guerreiro não amarela, é nóis e cê já sabe Eu faço isso pra nós viajar pra Califórnia Colher do pé as frutas, viver do agora A culpa é sua, cê me vicia no seu cheiro A culpa é sua, eu nunca pensar em ir embora Já disse que eu não tenho preço, eu só tenho pressa O que se leva dessa vida, é vida que se leva Agora todo mundo odeia Cusco Mas eu acredito que no fundo eu ando fazendo a coisa certa Eu faço isso pra não viajar pra Europa Viver do bem e bom, só vem se joga A culpa é sua, eu me viciar no seu jeito É que por dentro eu sempre choro quando você chora E nessa noite, olha pro céu O seu perfume tem sabor de mel Não te trouxe flores, mas te trouxe dores Eu te trouxe o sol Eu falei de cores, eu falei de amores Baby, sem você é tudo tão sensacional O mundo parou quando eu te vi no baile Tô de viver sem você Sem você Sem amor Eu tô nessa estrada que não tem saída Nada é história que fala de nós Contigo eu tô tentando arrumar minha vida A bagunça no olho embaixo dos lençores Eu sei que a gente não se dá tão bem Não sei que te nega, sei que tu vem E se quiser ficar com outro alguém Por mim tá tudo bem Segue o baile e vai, segue o baile e vai Não somos obrigados a voltar atrás Segue o baile e vai, segue o baile e vai Eu não vou te esquecer Mas não trago comigo Vai da merda de novo Vamos correr perigo Escondido é gostoso Mas somos só amigos E quando amanhecer Baby, eu vou lutar contigo Seja pra mim só Seja pra mim só Eu sei que você é só sua Assim como eu sou só meu Não temos donos, nós somos donos da porra toda Sejamos nós, você e eu Casal mais foda de Konoha Trouxemos paz pra essas guerras cotidianas Trouxemos voz Sem mais, sem mais Só mais pra nós Sem nós Sou mais Só nós Somos lençóis A vida não é fácil que nem viver Você sabe é só medo de te perder Queria te dar o mundo Mas meu mundo é você Quando eu me torno Nós parece um super poder Linda Seque as lágrimas que hoje a gente brinda Tentaram nos foder Só que nós foge mais ainda Conheço tuas curvas na palma da mão E o seu corpo na ponta da língua Me tem na sua palma e você só me bem Te treino no coração, favor, não bate Seja pra mim só Só pra mim Acho que esse teu jeito combina com a minha vibe Doce, delicada, mas cheia de maldade Anjo da realidade, ela é minha flor de mate Esperei pelo momento certo Só pra te impressionar Te cheia de mar Tentando me ignorar Mas seu olhar já dizia tudo O peito, o coração te trouxe pro meu mundo Ela mora na zona sul e quer vir com a fantela Pior que hoje eu tô sem grana pra sair com ela Então bota o som no radinho Joga a fumaça pro ar Só preciso de nós um bequinho mais certo Pegando o sol na minha loja Ela me hipnotiza No alto do morrão Nós tá curtindo a brisa Eu quero o que é melhor pra nós Eu vou ficar rico pra te colocar no post Eu tô na correria Te rolando a califra Pagando tudo à vista Te portando o versátil Brinco e cola de cristal Acorda do seu lado pro resto da vida Vem, liga, tamo junto sempre até o final Tem seu cheiro de amor e sacanagem O governador se abaixa o preço da passagem Que pra casa das cheirosas é mó viagem Na moral, sacanagem, então não deixa E provar sua boca me mexa Sol, ab, sol, ab, flow, claudinho, bochecha Metamorfose ambulante, alívio ambulante No melhor estilo house Atravessando o rio sem ter nem passagem Sozinho, cheio de fome, ouvindo sabotagem Os bucha detesta, chamam não presta Eu quero ver melhor e quero novidade Seria mais doidado, uma Sentando na pedra Expulsa de casa porque não cumpria regra Viu a lua te falar Que o amor bem dado não se nega Era melô do Camilo em Copacabana Que namorava uma bandida de Ipanema Não tinha grana pra comprar roupa bacana Te disse, meu amor, te trouxe esse poema Eu te trouxe flores, eu te trouxe pra mim Eu te trouxe escola Ela gostou do xamã Falou que era servendo e me guardou dentro do seu